Path, Path to Deform, Pick Path e agora Move to Path Vejam que a nossa corda acabou ficando pequena, eu precisava de uma corda um pouco maior Então posso cancelar esse efeito, vou dar um Ctrl Z aqui Agora vou arrastar esse objeto, vou criar uma nova cópia E vamos fazer a união da cópia da mesma forma Então vamos aproximar aqui primeiramente, vou girar esses objetos Para que eles fiquem bem próximos aqui para poder realizar a ligação Ok, agora juntamos os dois objetos com a ferramenta ITET E vamos fazer aqui a ligação das bordas Seleciono a primeira borda, converto em seleção de Vertex E dou um Weld Mesmo procedimento, transformamos a seleção de Vertex Juntamos, por fim, a última seleção Convertemos em Vertex e juntamos Agora temos uma corda maior Vamos lá no nosso Modify List Path Deform, Pick Path e Move to Path Notem que agora sim a corda ficou maior, podemos dar aqui um Stretch Poder esticar ela um pouco mais E temos aí as duas cordas, a corda High Poly e a Low Poly Com essas duas cordas, já podemos fazer aqui a simulação Simulando aqui a nossa iluminação na cena E eu tenho a corda High Poly e a corda Low Poly Vou adicionar um slot vazio aqui a essa corda Somente para ela ter o mesmo efeito E agora sim, nós temos a corda Low Poly Que é essa corda do lado esquerdo da tela E a corda Low High Poly Que é a corda do lado direito Observem que mesmo sendo Low Poly A corda possui aqui o mesmo efeito Vamos habilitar aqui o Realistic Que eu tenho que aumentar a área de iluminação da minha corda Agora sim, temos a corda Low Poly e a corda High Poly Notem que a diferença é muito pouca Embora aqui nós temos um objeto com muitos detalhes E um objeto com baixa quantidade de polígonos Ou baixa quantidade de detalhes E aqui nós meio que finalizamos o nosso tutorial É difícil, Daniel? Na verdade não é difícil Requer muita atenção aí do aluno que estiver estudando E prática, obviamente Quando você pratica esse Normal Map algumas vezes Você passa a entender ele melhor Aqui neste caso Nós apenas criamos um mapeamento desse objeto E criamos aí o nosso Normal Map Agora lá no nosso site Um amigo nosso perguntou Fez aqui uma pergunta Eu até separei aqui Sobre como criar um material de stain Que é um material de aço trançado Que nós temos esse efeito aqui Dessa foto Eu separei aqui Para exemplificar Nós temos dentro da pesquisa do Google Nós temos aqui Metal Texture E nós temos aqui o Stanley's Que é esse tipo de material Eu indiquei lá através da resposta Que ele pode utilizar tanto a textura Quanto a modelagem desse objeto E qual a diferença disso? A diferença é bem pouca Nós já percebemos aqui pelo Normal Map Por exemplo que nós temos como Deixar objetos próximos Utilizando técnicas diferentes Aqui nesse efeito É da mesma forma que vai acontecer Nós temos o tutorial da panela Que mostra como criar o efeito Shine Que é esse efeito de brilho aqui Desse metal E podemos adicionar a textura Simplesmente a textura aqui No nosso objeto Então vou simplificar para ele aqui Rapidamente Vamos abrir o Shader Aproveitando para inserir nesse tutorial Então vamos criar aqui um cilindro Cilindro simples E nesse cilindro Eu vou adicionar o nosso mapa Que é essa textura que eu acabei baixando lá Para a gente poder exemplificar Então vejam aí que a textura Ela foi adicionada Ao nosso objeto E com essa textura adicionada Que é uma imagem Similis Que é uma imagem que gera emendas Certo? Que não gera aliás Vamos aqui em Diffuse Eu vou aumentar o Tiling para 10 e 10 Então aqui temos já Um trançado bem menor Vamos colocar em 4 e 4 Opa 4 e 4 Ok E temos a textura adicionada ao nosso objeto Essa foi uma forma A segunda forma de fazer isso É através da topologia do nosso objeto Então tem um objeto aqui Que eu vou aumentar a altura dele Vamos adicionar um mapa simples a ele E vejam que esse objeto Ele possui quadradinhos Quadrados iguais Então vou modificar essa topologia Primeiro eu vou converter com o Edit Poly Deletar o topo e a base Como vocês podem ver aí O topo e a base foram embora Agora vamos lá No nosso Graphic Modeling Que é esse painel que nós temos aqui E através da aba Modelagem Nós temos aqui Polygon Modeling E temos aqui a opção Generate Topology Dentro dessa topologia Nós temos a topologia que nós utilizamos Lá naquele trançado Que é o Edit Direction Clicamos aqui e já temos a A nossa Edit Direction E agora vamos utilizar o mesmo recurso Que nós utilizamos na corda Primeiro selecionamos aqui Através de um Ring Vamos inverter a seleção Excluir Com Ctrl E Para poder inverter essa seleção E tem somente uma tira Dessa tira Eu tinha que fazer um cálculo ali De quantas tiras que eu teria Em volta do meu objeto Então vou dar um Ctrl Z E vou selecionar essa borda Veja que aqui nós temos 34 edges Significa que eu tenho 34 tiras Então mais uma vez Damos um Ring Selecionamos Invertemos Ctrl E E deletamos E agora eu vou lá no meu painel Array Vamos lá na ferramenta Tools Array Em Array eu vou definir quantas cópias eu quero Então se eu tinha 34 Eu quero a metade dessas cópias 34 por 2 é 17 Então eu tenho aqui 17 cópias Então eu vou marcar essas cópias como instância Vamos dar aqui um Preview E o giro de 360 no eixo Z Então clicamos em OK Então eu tenho aqui a minha primeira parte Certo? Agora eu vou criar aqui uma cópia em espelho Vamos clicar em Mirror E vejam que ao espelhar essa cópia Deixa eu tentar girar aqui Nós temos essa segunda cópia Em sentido anti-horário Em sentido contrário E agora eu vou Simplesmente modificar essa corda aqui Então vamos lá na ferramenta Tools Array Vou criar a mesma quantidade 17 instâncias No eixo de 360 Clicamos em OK E agora eu tenho que fazer uma seleção aqui Interpolada Essa seleção interpolada Eu devo selecionar esse polígono Pular um Selecionar o outro Pular um Selecionar o outro E assim por diante Só que isso dá muito trabalho Fazer isso tudo Então eu vou selecionar essa Edge aqui Com essa Edge selecionada Nós temos a opção aqui do nosso painel Painel de Loop Se eu der um Loop aqui Eu vou marcar a quantidade Que eu quero saltar Então vamos dar um Loop aqui Damos um Loop E ele vai selecionar todo o Loop Do nosso objeto Agora eu vou marcar aqui Dois Vamos novamente selecionar essa Edge Vamos clicar aqui em Loop Ok Saltando um aqui Agora sim ele está selecionando Perfeito Veja que ele selecionou Essas duas aqui Essas duas E assim por diante Agora nós vamos converter Com seleção de polígonos Vejam aí que converteu Por fim Vamos adicionar a ferramenta Push Modify List E eu vou adicionar o modificador Push Push Modifier Eu vou colocar aqui o Push Value Vou aumentar esse valor Como os nossos objetos são instâncias Eles vão trabalhar aqui Meio que iguais Então temos aqui o Push Value Vou deixar aqui mais ou menos Nesse valor 0,015 E agora posso editar aqui Clicar em Edit Poly Ou adicionar o modificador Edit Poly Que já está adicionado aqui Como um atalho Ok Vou para as outras faixas agora Vou selecionar aqui Essas faixas Selecionar esse polígono aqui Através desse mesmo Dot Loop Vamos clicar aqui A opção de um ponto Clicamos em Dot Loop Vamos converter em seleção de polígono Ctrl Polygon E agora adicionamos novamente O modificador Push Então vamos lá em Push Push Modifier E vou colocar o mesmo valor aqui Porém Aqui nós vamos reparar que está Trançando o nosso objeto O efeito de trançado Podemos adicionar o modificador Edit Poly Por fim Vamos converter todos esses objetos aqui Em polígonos Então vamos converter aqui como Edit Poly Vou juntar esses objetos através da ferramenta Itet Então Itet List Junto aqui todos os objetos Vamos selecionar todos e juntar Ok Por fim Por fim Vamos adicionar o modificador Shell A esse objeto Então vou fechar esse Graphic Model aqui Inicialmente Vou buscar o modificador Shell Shell Modifier E aqui definimos o Amount Ou seja O tamanho do nosso Shell Aqui temos os segmentos Para poder adicionar mais segmentos Para poder adicionar mais segmentos ao nosso objeto E por fim Claro O Turbo Smooth Para poder finalizar o nosso objeto trançado E temos aí O efeito daquele trançado de metal Claro que nós temos dois efeitos Nós temos o efeito Low Poly Que é através de textura E o efeito High Poly Que é esse efeito por modelagem Que é um efeito mais complexo Porém Que gera um nível de detalhes maior Para quem não quer utilizar o objeto Para renderização rápida Então temos aqui o nosso efeito da mangueira Certo? Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial Não se esqueçam de deixar o likezinho aí Inscrever-se no nosso canal Para poder dar uma força para a gente E eu deixo um enorme abraço para todos E aguardo vocês no próximo tutorial Aqui do site GFX Total E aí E aí E aí E aí